Hoje... Achei que tu era um cara que tu não é. Eu sou sim esse cara que você pensava. Eu sou esse cara que você conheceu. Quem não é é o seu Renato. Como assim? Com medo de perder Joy, Javi decide revelar a verdadeira história de Christian. Eu vou te contar porque você é minha mulher. Você tem que me prometer que vai guardar segredo, porque eu prometi pro Christian que eu não ia contar nada pra ninguém. É o seu Renato. Como assim é o seu Renato? É o nome verdadeiro dele. Um Lugar ao Sol Um Lugar ao Sol